O advogado do ex-tenente-coronel PM, José Viriato Correia Lima, havia ingressado com um pedido de anulação de sentença pelo assassinato do policial civil Leandro Safanelli Bernatis. Correia Lima é acusado de ter mandado matar o policial civil pelo fato do mesmo ter engravidado a namorada Sâmia Aguiar Nolato, filha do acusado. O crime aconteceu no dia 8 de agosto de 1989, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. Pouco mais de um mês depois, o delegado que estava investigando o crime também foi assassinado em Teresina. Entre outras coisas, o advogado de Correia Lima alega a falta de provas materiais do crime e a ausência de fundamentação na sentença. Os juízes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Piauí negaram os argumentos e mantiveram a sentença para um posterior julgamento. A Câmara entendeu, por unanimidade, de que há tanto a prova da materialidade como indício de que ele seria o mandante do crime. Mas essa é a condenação que vai decidir, é o tribunal do júri. Então o júri de Parnaíba que vai julgar o Correia Lima se ele será absolvido ou condenado pela morte de Leandro Safanelli. Enquanto isso, ele continua previsto o julgamento? Não, nesse caso, geralmente, como tinha vários processos, no meu voto, além de manter a pronúncia, eu mantive também a prisão preventiva. Mas o advogado sustentou e provou que já tinha uma decisão do STJ concedendo a liberdade dele por excesso de prazo nesse processo. Ele está preso por outros processos criminais. Então, nesse processo, ele está solto por determinação do STJ. Mas ele vai ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri, porque foi a decisão hoje da Segunda Câmara. O ex-coronel permanece preso graças a um decreto de prisão no processo em que é acusado pela morte do engenheiro José Ferreira Castelo Branco, o Castelinho. O advogado de Correia Lima afirma que vai ingressar com o recurso no Superior Tribunal de Justiça. Haverá, com certeza, o deferimento desse novo recurso que será proposto já no Superior Tribunal de Justiça, porque já é um entendimento pacífico daquela corte superior de que deve ser nula a sentença que invade a seara do Tribunal Popular do Júri. Obrigado. Obrigado.